Eu olho o olhar desses olhos estranhos No escuro, eu ouço barulho de passos ao meu redor Toque, 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 mãos estranhas batem em minha porta Meu futuro está em suas mãos Eu beijo beijado, esse beijo estranho em silêncio Eu quase não penso, quase respiro esse respirar Toque, 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 mãos estranhas abrem minha roupa Meu futuro já vai começar Não sei Não sei quem é ele Pode ser eu Quem eu quiser Não sei quem sou eu Posso ser eu Quem ele quiser Adoro dizer eu te amo Sem romantismo Sem planos, sem compromisso De ser feliz Toque, toque, toque Mãos estranhas batem em minha boca Mãos estranhas que conheço bem Não sei quem é ele Pode ser eu Quem eu quiser Não sei quem sou eu Posso ser eu Quem eu quiser Não sei quem é ele Pode ser eu Quem eu quiser Mas eu não sei quem sou eu Mas eu não sei quem sou eu Posso ser eu Quem eu quiser Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Mas eu sei quem é ele Quem eu quiser Não sei quem é ele Ou Quem eu quiser Tchau, tchau